Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom rapaziada, aquele jeito aí na mata de novo Infelizmente eu só vou estar podendo mostrar pra vocês de próximo aí O que eu consegui filmar, certo? Só pra mostrar mesmo Não estou incentivando ninguém a fazer caça nem nada do gênero É apenas para mostrar e O pessoal poder ter o conhecimento aqui da diversidade de animais que tem aqui na região E é isso aí, bora lá Banda aquela volta aí na mata Se você gostar do vídeo já se inscreve aqui no canal Deixa aquele likezão, comenta alguma coisa É nóis Sem mais enrolação, eu vou chamar a vinheta aqui, bora E aí E aí E aí E aí Uma bebida grande já vou ontem aqui, viu nega? E aí 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 Mais do que aprovada, mais do que testada já, galera Eu nem cobri a Tukaia, ó Tukaiazinha tá ali só com uma ruminha de mata em cima Cês tão vendo ali, ó Eu tava bem ali de baixo, ali, ó Botei só uma ruminha de mata só pra tampar o olho ali do sol, ó O sol tava pegando muito no rosto Tá vendo ali, ó Bem ali, não tem aquela ruminha de mata ali Eu tava ali de baixo, ali, ó E as bichas nem tavam me vendo, viu Camisa camuflada Camisa aí tá show de bola Agora eu vou seguir caminho Bora Mostrar aqui um negócio pra vocês, galera Perigoso, viu Maribona de chapéu, galera Quem já viu um, comenta aí Quem já conseguiu Ver um de perto, comenta aí Aconselho ninguém chegar perto, não, porque Aí, galera Eu vou sair voando que já tão se assanhando, já Vou levar umas ferroadas, não Chegando lá na frente aí, ó Volto a gravar pra vocês Eu tô aqui perto da represa do açude, ó Esse açude aqui é o outro Não é o que vocês estão acostumados, ó A ver nos vídeos, não Tô de marreca com o lá, rapaziada, ó Porrada de marreca lá, do outro lado, ó Olha as marrequinhas lá, galera, ó Tudo na beira d'água, as bichinhas Marreca de mais, tive uns 30, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Aqueles pontinhos pretos lá, tudo é marreca, ó Vou dar a volta por aqui agora É bonito demais, cara Na beira do açude é muito verde, ó Rolinho aqui até umas horas O único lugar que tá verde é aqui perto do açude, ó Esses bichos aqui é tipo um cipó, galera, ó Aqui não precisa nem de tucáia Aqui se você abaixa aqui, né, galera Já era, ó Ih, ó, tem um bicho que dorme aqui, viu Um bicho que dorme aqui, ali, ó E aí Tâchou